Um jatinho da Ocean Air com três pessoas a bordo caiu próximo à cabeceira da pista do aeroporto Santos Dumont. O avião ia pegar a apresentadora Xuxa, que seguiria para Recife. Durante toda a manhã, equipes do corpo de bombeiros, lanchas do grupamento marítimo e mergulhadores trabalharam na operação de resgate. O acidente com o Learjet 55 da Ocean Air aconteceu por volta das nove horas. Este pescador, que não quis se identificar, conta que pintava o barco quando ouviu um estrondo. Nós estávamos trabalhando aqui, reformando o barco, escutei o barulho. Nós olhamos, o avião estava girando, com o motor ligado e girando. E logo em seguida, uns dois ou três minutos mais ou menos, os bombeiros chegaram para poder tirar os tripulantes que estavam lá. De acordo com a Infraero, o pneu da aeronave teria estourado no momento da aterrissagem. Por conta disso, o piloto também teria perdido o controle e deslizado em direção ao mar. Pelo menos três pessoas ficaram feridas sem gravidade e foram levadas para o hospital. O local foi cercado com boias de contenção para evitar vazamentos de óleo e combustível na Baía de Guanabara. O aeroporto Santos Dumont permaneceu fechado por uma hora. Seis voos foram desviados para o aeroporto internacional Tom Jobim. No início da tarde, 29 voos já haviam sido cancelados e 27 estavam atrasados. Este especialista explica que problemas com pneus não são comuns, com instabilidade na aeronave. Para ele, a hipótese de falha nos freios também deve ser estudada. O que é panidráulico? O óleo não foi bombeado o suficiente para ele ter freio do avião. Então ele apertou o freio, o freio não funcionou, aí justifica ele ter saído da pista. Em nota, a Ocean Air Taxi informou que já iniciou as investigações para apurar as causas do acidente. O avião já foi retirado da água. O Tribunal Regional...